Trazemos connosco a missão do conhecimento e da inovação e procuramos que cada passo dado seja na direção da mudança. Assumimos a nossa responsabilidade na construção de um futuro melhor. Um futuro mais verde, mais azul, mais vivo em todas as cores que pintam a igualdade, a justiça e a inclusão. Um futuro mais consciente, mais responsável e mais sustentável. Um futuro que traga consigo não só a promessa, mas a certeza de um planeta melhor para as gerações de hoje e para as que estão por vir. Por ter em vista esse futuro e trabalhar diariamente para torná-lo possível, a Universidade de Coimbra é reconhecida pela quarta vez consecutiva como a mais sustentável de Portugal. E está no top 2% mundial das universidades com o maior sucesso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Times Higher Education Impact Rankings. Também o QS World University Rankings, no primeiro ano em que integra nos seus parâmetros o indicador da sustentabilidade, destaca o impacto que os antigos estudantes das instituições estão a ter na ciência e tecnologia para a resolução de problemas climáticos e o impacto da investigação desenvolvida no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No entanto, sabemos que o nosso compromisso não fica por aqui. Continuamos focados em procurar as melhores alternativas e consciencializar toda a comunidade para o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, econômica, social e ambiental. Juntos, continuamos a ser um exemplo de mudança e construção de novas gerações. Juntos, ajudamos a proteger o futuro. Juntos, ajudamos a proteger o futuro.